Na imagem, Pop, você está vendo a barca da Rotam. Quando essa barca vira a esquina, Pop, o malandro, o sem-vergonha, o traficante, ele já sente a perna ficar mole, ele já sente o joelho tremer. Porque ele sabe, Pop, que não tem pra onde ele correr. Ele pode até tentar a sorte, mas como a gente sempre diz, o azar é certo. Foi o que aconteceu desta vez. Bom, nós tivemos a informação, primeiramente, de que os suspeitos estariam praticando furto à residência, né? A Rotam chegou ali no bairro, o malandro nem tentou correr, já se jogou no chão. E a gente logrou êxito em realizar a abordagem do veículo. E no interior do carro foi localizado diversas porções de substâncias na água pasta base. Muita droga foi encontrada. Claro que sempre tem aí as versões. Primeiro, conversar aqui com o senhor. Ele e o menor de idade acabaram sendo detidos. Qual a sua participação nessa situação? Olha, a minha participação não envolve drogas. Em primeiro plano, eu sou evangélico. Tá, mas isso não vem ao caso, independente. O menor aqui estava com a droga. O senhor conhece ele, primeiro de tudo? Não conheço. Por que o senhor estava com ele? Ele me chamou porque é usuário ele. O senhor sabe que ele é usuário? É, ele falou assim, ó senhor, eu estou com fome e quero retornar para casa dos meus pais, os avós, né? O senhor foi dar uma carona? Aí eu falei, não, eu levo você lá, filho. Eu tenho feito isso várias vezes. Ele estava sozinho? Estava ele e eu estou rapaz, né? Aí ele veio. Eu sempre faço isso, né? Nunca teve envolvimento, ainda não teve esse tipo de problema. E quando chegou no local? Aí quando chegou no local, aí eu sismei. Porque ele usou umas palavras erradas, né? Uma das pessoas idosas. As pessoas que estavam na casa? Começou a xingar, maltratar. Ah, precisa desgraça aqui, não sei o quê. Eu falei, filho, estou fora. É sua casa ou não é? Ou você veio fazer assalto? Aí ele entrou e saiu? Aí ele não entrou na casa. Eu falei, não vai entrar ninguém aí, então. Ele não entrou. E quando a polícia chegou? Aí eu saí, deixei ele e falei, não, desce do carro. Pode descer. Vocês estão querendo fazer uma coisa errada. Eu não sou esse tipo de coisa. Entender errado. Ou seja, foi dar uma carona e entrou de casa? Foi dar uma carona e eu me envolvi. E essa droga aí, menor? É tua mesma droga? Não, essa droga é para o meu uso mesmo. Mas tudo aquilo ali, menor? Não, isso aí é pouco para mim. Você acha que é pouco? Não, é o seguinte, é isso aí mesmo. Que droga que é aquela? Pasta base. Faz tempo que você usa? Sim. Quanto à tua idade? 17. Você acha que isso é vida, cara? Você gosta dessa droga? Ah, é melhor usar droga do que ficar armando para os outros, né? Vai derrubando os outros, né? Tá, mas e como que você adquire essa droga? Você trabalha? Você rouba? Você... Ah, é o seguinte, depende da ocasião, né? Tipo assim, hoje em dia não pode mais roubar nada, né? Entendeu? Tipo assim, a gente mangueia, então faz o corre, né? O que seria o corre? Ah, aí cata uma latinha, cuida de um carro, ouça para bailar, faz uns corre, né? Pô, não precisa, só não pode mais roubar, entendeu? Mas uma droga daquela ali, não custa barato, cara? Só juntando latinha você consegue comprar? Ah, é lógico, é só juntar latinha. E na casa, o que você ia fazer lá na casa? Não, até então eu... Até então eu só fui num barraco só lá, pô. Mas quem que mora lá? A minha avó, pô. Quando você chegou lá, ela não deixou você entrar, foi isso? Não, é o seguinte, eu fui pegar uma situação minha lá, entendeu? Que era a droga? Não. A droga já estava com vocês? Não, a droga não estava comigo não, a droga estava no Mocó, lá fora. É o seguinte, aí eu peguei e fui para dentro, aí eu liguei a minha... Ô, vó, por favor, ela pegou e não quis sair. Aí eu peguei e falei para ela bem assim, eu esporo e creio. Mandei, já falei, eu estou me da chave aí, eu ajudo, além de ser usuário, eu ajudo e coloco a trem dentro de casa aí, né? Só porque não, minha mãe, minha mãe que paga aqui, eu também. Agora, alguém denunciou? Sim, até então, não sei quem que foi, se pá foi ela mesmo. Não, meu irmão, porque é o seguinte, ela não vai com a minha cara, porque eu levo outros treinos para dentro de casa. Tá aí, Pop, situação menor de idade, ainda bem, guarnição de Rotam, sempre atenta, sempre atendendo aí a comunidade, conseguiu mais uma vez retirar aí essa grande quantidade de drogas de circulação. Ele disse que era para o consumo dele, né, Pop? Mas a gente sabe que é muita droga e quem quer só consumir não tem aí a balança de precisão, não é mesmo? Agora, tenente, faça chuva, faça sol, a guarnição está na rua, qualquer movimentação estranha, suspeita, a sociedade entrar em contato, está sempre à disposição. Sempre. Ligar um 9-0 e chamar a nossa equipe, pode ter certeza que as equipes de Rotam vão estar na rua preparadas para atender qualquer demanda. O trabalho agora continua. Continuou, daqui a gente vai já para a próxima caçada. Tá aí, obrigado ao tenente pelas informações, parabéns pela ocorrência e o trabalho realmente, Pop, continua. Agora a equipe embarca aí na barca de Rotam e o trabalho realmente segue, mesmo com o tempo fechado, mesmo com chuva. Como a gente disse, faça chuva ou faça sol, a polícia militar de forma geral está aí na rua e a nossa equipe, claro, acompanhando todos os detalhes. As imagens são de Fernandinho Borges, aqui, Fernando Itamir. para o programa do Pop.